Olá a todos, meu nome é Adriano Velami Branco Chagas e hoje vou apresentar um trabalho intitulado Avaliação da Composição Mineral em Frutas de Mandacaru por Espectrometria de Emissão Óptica com Pasmo Acopado Indutivamente. Eu sou orientado pelo professor doutor Sérgio Luiz Costa Ferreira e faço parte do grupo de pesquisa em Química e Quimiometria. É de conhecimento geral o benefício das frutas para o ser humano, porém decrescente o número de doenças causadas por falta do consumo da mesma. De acordo com o relatório mundial da saúde de 2003 a baixa gestão de frutas está entre os dez principais fatores de risco que contribuem para a mortalidade no mundo. Estima-se que até 2,7 milhões de vidas poderiam ser salvas anualmente em todo o mundo se o consumo de frutas, legumes e verduras fossem adequados. Para a população, consumir equilibradamente nutrientes e nutrientes, de acordo com a IDR, Ingestão Diária Recomendada, são necessários dados sobre composições de alimentos. Essas composições são importantes para inúmeras atividades como para avaliar o suprimento e o consumo alimentar no país, verificar a adequação nutricional da dieta de indivíduos e de populações, avaliar o estado nutricional e desenvolver pesquisas sobre as relações entre dieta e doença. Logo, torna-se de fundamental importância a avaliação da composição mineral das frutas, principalmente as menos conhecidas e menos consumidas. Existe ainda uma grande variedade dessas frutas com composição química totalmente desconhecida, como é o caso de ajudada nesse trabalho, que é o Mandacaru. O Mandacaru, serios de amacuru, é uma fruta que cresce em uma planta de nome homônimo. Os açúcares principais são a glucose e a frutose. Além disso, tem alguns ácidos conhecidos como málico, cítrico, oxálico e sucínico. O Mandacaru é importante para a restauração de solos degradados e serve como cerca natural e alimentos para os animais. Objetivos. Esse trabalho tem como objetivo geral determinar a composição mineral em frutas de Mandacaru, serios de amacuru, e como objetivo específico utilizar o método de digestão ácida usando radiação assistida por micro-ondas para mineralização da amostra. Reagentes, soluções e amostras. Todos os experimentos foram realizados usando água ultra pura, e todos os reagentes utilizados foram de grau analítico, e as amostras foram adquiridas nas principais feiras de sábado, no período de outubro a dezembro de 2019. Parte experimental. Em um frasco de micro-ondas, pesou-se 0,25 gramas de amostra, depois adicionou-se a esse frasco 2 ml de ácido nítrico, 65%, 1 ml de paróxido de hidrogênio, 30%, depois 5 ml de água ultra pura. Fechou-se então os frascos e submeteu ao programa de aquecimento no forno micro-ondas. Após a completa a digestão, então, avolumou-se para 12 ml com água ultra pura. Bom, aqui algumas observações. As amostras de mandacaru foram divididas em dois tipos, com sementes e sem sementes. Os brancos analíticos foram preparados de forma similar, porém sem amostra, e todos os procedimentos de digestão foram realizados em triplicato. Para a validação do método, foi então feito um teste de adição e recuperação. Pegou-se algumas amostras digeridas, adicionou-se considerações de coincidez de bário, cobre, ferro, magnésio, manganês, sódio e zinco e leono e CPOS. Podemos ver na tabela 1 aqui este teste de adição e recuperação. Podemos ver as concentrações adicionadas de cada elemento e embaixo da concentração adicionada a recuperação. Podemos ver que a menor recuperação foi de 84,4% e que a maior recuperação foi de 126,7%. De acordo com a literatura, essa é uma faixa boa e isso significa que o método foi validado. Após o método então validado, foi então feita uma aplicação. Pegou-se as amostras digeridas e foi feita a determinação mineral de amostras de mandacaru. Como foi dito, foram preparadas amostras com semente e sem semente da fruta e feita a leitura. Podemos ver aqui, de acordo com a tabela 2, que para a maioria dos elementos, as amostras com semente obtiveram maior concentração. Logo, para uma habitação maior de minerais, é recomendável que se coma a fruta com as sementes. Podemos ver que para o barbário e o cobre, as concentrações foram abaixo do limite de quantificação. Conclusões. Podemos concluir então que o método de digestão utilizado mostrou-se adequado para a determinação dos minerais nas amostras de mandacaru. O magnésio foi o elemento que apresentou as maiores concentrações nas amostras estudadas. Portanto, essa fruta é uma grande fonte de magnésio na dieta humana. E os resultados mostram que as maiores concentrações dos elementos estudados estão presentes nas frutas com semente. Sendo assim, é recomendável consumir as frutas de mandacaru com as sementes. Agradecimentos. Queria agradecer ao GRPQQ, ao CNPQ, a FAPESB, a PBIC, a UFBA e ao Congresso.